Fica tranquilo porque vem aí muito provavelmente Bolsonaro e Mourão, a gente tá longe desse risco, viu? Pode ficar sossegado. Agora dessas figuras da capa, voltando aos personagens, você admitiu agora há pouco de que o Lula exerce um protagonismo no manual do Covarde, mas tem outras figuras coadjuvantes interessantes. Falamos do Pepe Mujica, queria que você falasse de que forma que são inseridos Bonovox e... Aliás, a gente falou do Papa Francisco. Pepe Mujica e Bonovox, como é que eles são inseridos aí no manual do Covarde? O Pepe Mujica e o Bonovox são outros dois hipócritas, profundamente hipócritas, que em nome, de novo, desse selo de esquerda e o artista de esquerda, que quer ser de esquerda... E Hollywood tem muito, né? Assim, de novo, o exemplo da Venezuela, né? O Hugo Chávez já tá... As marcas autoritárias, despóticas, antidemocráticas do Hugo Chávez já estavam colocadas. E você... Ele era um queridinho em Hollywood, né? E pra esses artistas também, né? Como o Bonovox. O Bonovox, quando o Lula... Quando foi descoberto o Mensalão, que pra mim foi uma grande decepção, porque eu apostava naquele governo Lula. Acho que todo mundo, né? É. Não, não acho que todo mundo, não. Porque, assim, eu tô num lugar de crítica que você... As pessoas às vezes dizem, você é antipetista. E eu tô querendo dizer, eu não sou antipetista. Né? Se o Palocci... Eu tenho um livro sobre o Plano Real que termina no Antônio Palocci. Melhor transição já feita entre governo na história da República. E eu torci por isso. Não sou um torcedor, não tô aqui pra torcer. Mas eu... Era uma... O movimento da história que eu admirava. Tô nem aí se era Palocci, se era PT, etc e tal. Infelizmente, não foi esse o caminho que se seguiu, né? É. Então, naquele momento, de repente, vem o Mensalão, né? Pra mim, foi uma enorme decepção. Porque eu olhei e falei assim, cara, o Lula... E eu cheguei a ter a oportunidade de dizer isso ao José Dirceu uma vez, pessoalmente. Assim, antes da... Antes dele ser preso, etc e tal. Logo que a Dilma foi eleita, alguma coisa, a gente se encontrou numa entrevista e tal. Eu sou respeitoso com todo mundo. E já tinha cansado de fazer as críticas a ele, que eu tinha feito. Mas eu disse pra ele, pessoalmente, numa sala, falei assim, olha, vocês estão jogando fora uma imensa oportunidade por fisiologismo. Vocês estão pensando muito pequeno. Para com isso. E ele, obviamente, naquela conversa ali, ele é um cara inteligente, ele falou, não, de fato, a ocupação da máquina tá muito forte, não sei o quê. A gente tem que quebrar isso, tem boas ideias de gestão, não sei o que lá, tarará. Só que eles não quebraram. Eles foram de cabeça num projeto fisiológico. Eles pensaram pequeno. Eles quiseram ser os heróis do socialismo inexistente. Isso é uma palhaçada, gente. Aí vem aquela frase, né? Os fins justificam os meios. Tem tudo isso aí inserido ali, né? E o Bonovox, pra responder, quando se deu essa... Quando desandou o governo ali no Mensalão, que aí, cara, o que eu posso fazer? É o momento de você criticar, de você retirar o problema, de você... O Bonovox veio apoiar o Lula, sabendo de tudo, porque eles sabem o que tá acontecendo. Mas, nessa hora, o que que é? Assim, ah, o meu símbolo, o meu bibelô de... Porque pra eles é isso, entendeu? O cara chega lá na Europa e diz, não, eu tenho um herói terceiro mundista lá de estimação, entendeu? E, nessa hora, ele apoia. Então, eu acho isso covarde. É o manual do covarde. Aliás, tem essa frase. O manual do covarde não poderia existir sem o Bonovox, né?